E ele já é conhecido pela polícia. Foi detido mais uma vez na cidade de Varginha. Ele foi visto na rua, andando tranquilamente, com uma carabina. Olha isso! Olha o tamanho dessa carabina! Gente, ele foi abordado e confessou que roubou a arma numa fazenda. Ainda de acordo com os policiais, a suspeita é que ele pudesse usar a espingarda para cometer mais crimes. Vamos ver isso aí. Balança, começando quente, o nosso balanço geral. A espingarda fabricada no ano de 1892 estava com este adolescente de 17 anos. A arma é antiga, tem 125 anos, mas segundo a polícia militar, ainda funciona perfeitamente. Ela é bem antiga, mas pelo manejo que a gente fez ali, ela está aparentemente em funcionamento. Agora, se é de colecionador, se foi utilizado em alguma guerra, isso eu já não consigo detalhar. Na delegacia, o menor disse que a arma foi roubada em uma fazenda. A arma é sua? É. Onde você encontrou ela? Eu tinha roubado, faz tempo já, numa fazenda. Na fazenda, isso é. Segundo ele, ele havia furtado essa arma numa fazenda ali, próxima a Valita, há cerca de um ano atrás, mais ou menos. O adolescente assumiu que já se envolveu em outros crimes, mas disse que não tinha intenção de usar a arma para mais um. Eu estava tirando dentro de casa só assim. Ia levar para onde? Bandeira no mata, nunca foi usada não assim. Os policiais faziam patrulhamento por esta rua quando viram o adolescente com um objeto grande nas mãos. Por ser conhecido nos meios policiais, o menor foi abordado. Ele tentou dispensar a arma, mas não conseguiu. O adolescente confessou que a espingarda era dele e acabou apreendido. Há pouco mais de um mês, o menor foi apreendido o suspeito de participar de um assalto a uma casa lotérica no bairro de Fátima, em Varginha. Pouco tempo depois, os suspeitos foram encontrados pela polícia militar. Diante do histórico dele, diante dele já ter cometido dois roubos em lotéricas, provavelmente poderia vir a ser utilizado em algum outro delito.